Olá pessoal, tudo bem? Olha só Tô trazendo outro projeto, né? Mais um projetinho aqui Pra apresentar pra vocês Rapidinho Projeto Projeto de Um Porta e instrumento, né? Porta e instrumento Aqui Ó Pra pôr aqui um Um violão, né? Um violão, uma guitarra Um contrabaixo, né? Então este é o projeto de hoje Tá pessoal? Mas antes de De nós irmos Fazer o projeto Eu quero Estar me apresentando aqui pra aqueles que não me conhecem Aqueles que estão chegando Aqueles que estão Visitando o canal aí Eu sou o Luiz Carlos Borges E o canal LCB Artesanatos E o propósito Dessa série de vídeos Que eu tô fazendo aí É Mostrar Pra você que é possível Construir Fazer um projeto De alguma peça Com pouco material, né? E Podendo vender E ter uma renda Com alguns objetos Então eu tô Quase que diariamente Postando vídeo Só de peças Pequenas, né? Projetos que são Fácil pra você fazer Você que está iniciando, né? Porque o objetivo é esse, né? É ajudar você Que está começando, né? E até mesmo aquelas pessoas Que já trabalham Nessa área da marcenaria Tá se inspirando, né? E fazendo peças Reaproveitando, né? O material O resto de madeira, né? Porque hoje a madeira Tá tão cara, né? E a gente tem que aproveitar Tudo o que pode E essa é uma peça Que Ela foi Produzida, né? Eu produzi ela Somente com Sobra de madeira, né? Aqui temos Um pedaço de Pinos, né? Isso aqui é Pinos E aqui é um pedaço De Angelim, né? E Ficou muito bonito Eu passei Um selador A base d'água, né? Um selador Selador A seladora Não, desculpa Um verniz A base d'água Um verniz A base d'água E eu dei Duas de mão Só aqui Aqui se você Der uma lixinha Agora Ela ainda tá Não tá bem seca, né? Mas se deixar secar bem E dar mais uma lixinha 220 Passar uma lixinha Porque ela levanta A fibra da madeira, né? E Depois passar mais uma de mão Ela vai ficar Com um brilho ainda Muito mais bonito Então tá aqui Essa é uma peça que Pra aqueles Pessoas que gostam, né? Pessoas apaixonadas Aí pela música Quem é apaixonado Pela música Tem algum instrumento, né? Um violão, né? Geralmente é um violão, né? Mas é uma peça que Pode ser bem fácil De vender, né? Pessoal aí da música É... Vender até mesmo Fazer uma parceria Em alguma loja De instrumentos, né? Musicais Fazer uma parceria lá Com o dono da loja E de repente Você tá Produzindo peças, né? Com... Pra vender numa loja Então Tem várias possibilidades De você estar vendendo O seu produto, né? E... Então Sem mais Delongas, né? Eu quero te Convidar, então Pra que você Comente aí Deixe o teu comentário O que você está achando Qual a tua opinião, né? Se você está gostando Do conteúdo Que eu tenho colocado E... Se inscreva no canal Se você não é inscrito, né? Deixe o teu like ali Que isso ajuda a nós Nos motiva A nós ainda fazer Produzir mais, né? Conteúdo aí Pra te ajudar E pra te incentivar Tá, pessoal? Então Vem comigo E nós vamos Lá produzir Essa peça aqui agora Você vai ver, né? Eu produzindo ela E te dando todas as dicas As dimensões Tamanhos, né? E... E algo que... Que você vai ver É que não é difícil de fazer Os desenhos aqui Eu não fiz gabarito Eu não fiz nada Eu somente Fui fazendo o desenho, né? Na hora Fui desenhando Tá? Um abração Então Deus abençoe E até o próximo vídeo Vem comigo Vamos lá ver Como foi feita essa peça Pessoal Vamos fazer um projetinho Aqui dessas Essas tabuinhas Aqui Uma sobrinha de pinos E... E esses dois pedacinhos Aqui é de Angelim Angelim Tá? Eu vou... Eu vou dar uma Aparelhadinha aqui agora Nessas três peças aqui E vou fazer um... Vou cortar aqui Vou deixar no tamanho Certo? E depois nós voltamos aí Pra... Pra mim mostrar aqui Qual que é a ideia Do... Do projeto aqui Tá? Não vou mostrar tudo ali Cerrando Se não fica muito longo O vídeo, né? Então... Você vai ter uma ideia Três pedacinhos De tábua aqui Isso aqui tem Pedacinho de 20 centímetros 20... 20 e pouco centímetros 27, ó Claro que eu vou cortar ele Aqui ainda Mas é tudo Sobrinha de madeira Aqui tem 38 Tudo sobra De madeira aqui Ponta de madeira, né? Tá, pessoal? Eu vou Riscar aqui Vou cortar E já volto aí 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 Só aqui, pessoal, ó Só aqui, pessoal, ó Isso aí é na hora que vai saindo, né? Fazer um corte aqui E já volto aí 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 Aqui eu já marquei aqui, ó Fiz esse risquinho Pra mim pegar o esquadro, né? Certinho aqui antes de eu cortar Porque como eu vou cortar aqui Depois vai ficar difícil de pegar o esquadro Então já deixei riscado aqui E aqui, ó Agora vocês vão entender O que que é o projeto Isso aqui é um suporte pra violão Suporte pra violão, ó Tá? Eu fiz o furo aqui, né? Deixei aqui Eu deixei sete centímetros Até o centro aqui do furo Sete centímetros aqui E furei E essa peça aqui tem Essa peça aqui Ela ficou com nove, ó E aqui Eu já risquei que eu vou fazer uns cortes Aqui também agora Ó Aqui Eu vou cortar aqui, né? Que vai sair fora Aqui E aqui Eu vou fazer um corte aqui Esse corte aqui E esse aqui Aqui E aqui também, ó Vai ficar meio que um Parecido com a ponta do braço, né? Do violão E aqui eu vou cortar também reto, ó Aí aqui essa parte do meio sai Porque depois essa peça aqui É a que vai ir aqui, ó Aí por isso que eu já deixei riscado lá Então ela vai ficar assim Vai ficar assim essa peça Depois Depois aqui embaixo eu vou colocar um taquinho aqui Para formar um Tipo um cantinho, né? Mas vai ser pequeno ali Ou eu posso inverter também, né? Bem Bem, aqui eu vou cortar então Já volto aí para nós ver como que vai ficar aqui cortado Aí pessoal, tudo cortadinho agora Ó Cortei os outros dois cortezinhos, né? Aqui Agora Eu vou passar Eu vou passar a tupia com uma Com uma fresinha 45 Só para dar uma quebradinha nos cantos Para dar aquele acabamentinho Ficar bonitinho aquele acabamento com 45 Fazer isso aqui Toda a volta, né? Aqui vai na parede, né? Aqui depois que tiver montado eu vou fazer Dois furos para Para pôr lá na parede Ele vai ser fixado na parede, né? Então A parte de trás aqui não precisa cortar nos 45, né? Eu vou fazer os 45 só na frente aqui, ó E aí essa peça aqui, ó Essa peça aqui Onde que vai o braço do Do violão, né? Essa peça aqui também Eu vou passar 45 Toda a volta aqui E aqui do outro lado, né? Passar os 45 E só deixar a parte de trás que vai ali, ó E aqui Eu fiz um Um cantinho, ó Para pôr embaixo aqui, ó Ó Vai ficar aqui embaixo esse cantinho, né? Ó E aí aqui eu vou passar também o 45 Aqui Aqui assim Só nessas duas Nas duas voltinhas aqui Para depois colar aqui Passar os 45 aqui também Aqui eu resolvi fazer diferente Porque Eu tinha marcado atrás aqui, né? Eu ia fazer aquele corte atrás, ó Mas o que que acontece Ia ficar muito curto Para trás lá, né? E aí eu resolvi fazer o contrário, ó Aí eu cortei ele Eu fiz o cortezinho dele aqui E cortei ali, ó Aqui Como vocês viram Eu já tinha feito o furo, né? Aí depois que tiver tudo montadinho Aí eu passo as dimensões direitinho ali para vocês Então agora eu vou fazer isso Vou passar na fresa aqui Rapidinho E já Dando seguimento E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Olha só pessoal, a diferença que dá fazer um acabamentinho no 45, olha só, detalhe. Isso aqui agora dá uma lixadinha, fica muito legal isso aqui, ó, tá certinho. Aqui ó, ó, 45, agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou lixar bem lixadinho tudo, deixar tudo bem lixadinho ali, que lixar não tem segredo, né? Vou lixar com a lixinha 220, fazer um acabamento aqui com a lixinha, passar por dentro aqui, tá? Pra não ficar muito grande o vídeo aí. E eu já volto aqui então, pra nós montar ele. Tchau. 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 E aí pessoal, que show ficou, ó, ó, agora eu vou furar aqui, atrás, por dois parafusinhos nessa aqui e colocar um aqui. É, essa cola, eu gosto dessa cola, da Woodhude, porque tu coloca ali, ó, acertei ali, só apertei aqui, ó, ali no canto ainda tá bem molhadinho ali, ó, olha só aqui, ó, ali. Lixei bem lixadinho, agora eu vou pôr os parafusos atrás aqui, furar, fazer o furinho aqui e aqui, pra fixar na parede lá. E aí vamos fazer um acabamento com uma, vou passar o mesmo verniz aqui da base d'água, que ele vai, vai dar um brilho aqui nessa peça e vai ficar muito bonito. Isso aqui pessoal, é, é, é uma peça que, eu, eu, vocês viram aí, como vocês viram, né, eu fui desenhando, eu peguei aqui, vamos ver quanto que ficou essas dimensões aqui. Ó, 38, 39 na verdade ali, ó, ficou na pontinha aqui, da ponta aqui, aqui, ficou 39, ó, 39. E a largura dela ficou com 15, ó, ficou com 15, e essa peça aqui então, não posso bater aqui, senão o derrubo aqui, ela não tá bem colada, hein. Então, aqui ela ficou com 19, essa profundidade, na largura ela ficou com 9, e aí tem essa pecinha aqui embaixo, isso aqui tudo era coisa que já tava, eu não, isso aqui era um cortezinho de um desses aqui, ó. Que aí eu peguei ali, tinha a voltinha, eu cortei a pontinha, né, e já usei, então, isso aí, tu vai fazendo a peça e tu já vai, vai aparecendo as ideias, né. Na verdade, quando eu, eu olhei pra fazer essa peça aqui, junto com vocês hoje, eu não tinha essa ideia aqui de ter feito esses cortes aqui, ó, e olha só como ficou legal. Agora eu faço um furinho aqui, e outro ali, escariadinho, pro parafuso, quando colocar lá o parafuso ficar escondidinho, né, e vai ficar legal depois do acabamento, ó. Uma pecinha top aí pra vender pros músicos, né, gurizada aí do rock, violão, guitarra, né, pode pôr aqui, contrabaixo, vai ficar bem... Agora eu vou fixar ali, parafusinho, aqui eu não vou nem colocar porque não tem necessidade, né, como eu vou colocar dois parafusinhos aqui por trás, aqui, nessa peça, e essa aqui tá com cola aqui, e eu vou colocar um nela, não tem necessidade de pôr mais outro parafuso aqui em cima. Então, tá aí pessoal, vou furar ali, vou pôr os parafusinhos, e já voltamos aí. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.